Todo sonho tem um preço foi o tema da Conferência Nacional de Jovens Empresários, realizada em Luanda. A Lux trouxe para si os momentos mais especiais. Acompanhe-nos. Até que ponto devemos estar dispostos a pagar pelo preço dos nossos sonhos? O nosso sonho precisa ter a medida da nossa disciplina. E com isso dito, todo sonho naturalmente tem um preço e muitas vezes o preço a pagar é a disciplina, são noites perdidas. Nós tivemos visão, pouco disciplina, como acabou de dizer Grace Mendes. Acredito que nós conseguimos se alcançar. Se nós fazermos tudo, podemos não conseguir nada. Nossa vontade de querer ter a vida de outros faz-nos pensar que aquilo que nós queremos através das outras pessoas é o nosso sonho. As pessoas não gostam muito de ouvir não, mas eu durante toda a minha saída da adolescência para a vida adulta, eu cresci a ouvir muito não, mas também a saber que sempre que ouvir ou não é porque o time ainda não era aquele. O importante é nós sabermos que temos que ser resilientes e não desistir. Independentemente de qual for o preço, temos que ser resilientes e não desistir. Quando nós vemos certas pessoas atingirem determinados voos, por mais que não se fale do processo, ao longo do processo essa pessoa comprometeu algumas coisas que muitas vezes ela possa até não falar. Vai viver o seu sonho? Certamente que sim. Eu falo para viver e vivo para falar e então certamente que eu também tenho um preço que eu pago que as pessoas não veem. Além da minha questão de conteúdo digital, influenciador, etc. Eu tenho a minha própria empresa que faz consultoria, que é para sustentar o meu sonho. Felizmente eu tive visão, não é? E relacionei-me com pessoas, amizades que os pais tinham alguma, para eu poder ver através das lentes destas amigas. Mas, graças a Deus, eu estou onde eu quero estar, onde eu queria estar e vou para onde eu desejo estar. Esse é o meu objetivo, ser empresário. E paguei metade do preço, já sou empresário, eu quero pagar todo o preço para ser um bom empresário, reconhecido a nível nacional e internacional. Um dos meus sonhos, infelizmente não o concretizei, que era ser licenciado antes dos 30, já não consigo, devido a algumas situações que aconteceram no meu passado. É um dos sonhos, então já não estou a ver o meu sonho, mas não é o principal. O maior sonho que eu concretizei era descobrir a minha identidade pessoal, ser a pessoa que eu sou hoje, a maturidade espiritual que eu alcancei e não sou. Eu acho que é um dos principais sonhos que eu alcancei. É comum vermos oradores de fato e gravata. Fala-nos um pouco deste look que eu escolheu. Nós queríamos identificar-nos como africanos e também representar aquilo um pouco que é Angola. E de fato e gravata, falar de turismo, acho que não conseguiria passar a mensagem que queria passar. Há algo que eu gosto muito de partilhar, é nunca ignorar o poder da influência, porque, como se costuma dizer, nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós falamos, nós andamos. Então, se estas pessoas não concorrem para aquilo que nós estamos a construir atualmente, naturalmente teremos de deixar de falar e muitas vezes são amigos de infância. Eu estou aqui hoje, não faço assim uma ideia muito exata de quantas novelas é que eu já fiz, mas sei, foram mais de 15. Sou produtora, tenho uma série que é uma ideia totalmente criada por mim, ou seja, sou empresária, mas tudo isto são coisas que eu sei o que é que eu tenho que fazer a seguir. Quando já tenho cálculos, tenho outras coisas mais, significa que nós já começamos a impor limites. Sabemos que até aí podemos e até aí não podemos. Isso não significa acordar sonhos, significa entender que nós devemos estudar para atingirmos o que nós queremos, porque se nós não tivermos limite, nós nem vamos alcançar os nossos sonhos. O que dizer de quem opta pela oportunidade em vez do sonho? Eu acho que as coisas podem coexistir. Eu posso ter um emprego chamado Nine to Five, das Novas Cinco, mas ao mesmo tempo ter um sonho. E aquele meu trabalho das Novas Cinco está servido de base para poder construir as escadas para o meu sonho. 95% de muita gente que está aqui trabalha na área que não é o sonho, porque nós em Angola temos uma... As nossas condições, as condições das famílias em Angola não estão, não são condições que fazem com que nós tenhamos liberdade de escolher os nossos sonhos, mas sim trabalhar naquilo que realmente apareceu para podermos comer. A oportunidade, desde que a pessoa saiba aproveitá-la, pode servir para ganhar conhecimento ou para ganhar mais bagagem para chegar aonde quer chegar. Lux entra no mundo dos famosos. 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 Lux do meu coração. Lux entra no mundo dos famosos.